É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida Rocket Voltic, o Lupin E essa daqui é uma das corridas que a Rockstar fez para o novo carro Que é esse carro com essa turbina atrás Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar Ai caramba, tem que sair desviando da galera Aqui não é brincadeira não Vamos embora Pegando o vácuo e correndo Estou em quarto por enquanto Ah, filho da mãe velho Bom, aqui o problema de você bater é que depois para alcançar os caras É praticamente impossível Olha o Lupin Aqui é complicado, se você estiver indo para um lado Você não vai ver qual lado você está indo Já fica uma galera nesse Lupin aqui E olha o tanto, cada faixa amarela dessa ela mantém o seu turbo E não é bom usar o turbo na curva galera Fica aí a dica Aliás, não use de jeito nenhum a curva Senão você bate e já era Aqui você tem que estar bem rápido para se manter em cima E direto apertando o L3 você consegue utilizar o foguete Vamos lá, utilizei o foguete para descer mais rápido É mais inteligente assim Estou em primeiro Caramba De vez em quando tem que tirar o pé do acelerador aqui Porque é tenso o negócio Tem que lembrar que tem vácuo, né? Os caras estão na minha cola Aqui quase eu tive que parar o carro Ah velho Está de brincadeira, né? Pelo menos eu fui bem rápido nesse jump aqui É cair para terceiro, mas também é o mole que eu dei, né? Nossa, achei que o cara ia bater em mim ali Nossa, recuperação aqui Fenomenal, hein? Quase que eu caio e boto tudo a perder Aqui não tem problema de você usar o foguete Quando estiver fora do... Dentro do tubo, aliás Não tem problema nenhum Caraca, o cara passou por cima de mim, velho Aqui quem souber o local melhor para usar o foguete Vai ganhar, é claro Ah, velho Todo mundo passou Quem é que bate? Errou, é lógico Bom, ainda estou em quarto Não perdi Não perdi colocação por causa disso, não Vambora, 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 vambora Não use na curva E aqui é o famoso looping Você tem que se manter no centro O máximo que der E aqui, olha Não dá para você ver, entendeu? Aí muita gente cai aqui Eu estava em quarto Parece que agora tem o terceiro Um deles não se deu muito bem não Com o looping Ih, bateu Ali, galera O negócio é o seguinte O cara colocou para cima Ih, eu sou o primeiro O cara colocou para cima Enquanto o foguete estava ligado O que é que aconteceu? Ele subiu e bateu na paradinha lá Vamos lá Me passou, mas já já eu te pego de novo Ih, eu fui mais alto Demorei mais Nossa, demorei demais para cair Se brincar até o terceiro Vai me passar Tive que dar uma freada, né? Porque Sabe como é, né? Entrar com o foguete na curva É morte certa Ó, estou eu primeiro aqui A gente está meio... Não, não estamos isolados não Os próximos estão vindo ali Aqui eu tinha que ter usado Mas não usei Para garantir, né? Bati Beleza, consegui driftar perfeito Nossa, velho Muito louco isso aqui Uh, quase que eu bato Aqui também é difícil manter o carro Nesse wallride aqui Wallride Parei de De muro Ah, valeu Era isso que eu queria Deu um mole aqui, ó Você perde posição pra caramba Vai, ah Como se não tivesse ruim o suficiente O negócio ainda te para Pô, ele podia Dá pra usar aqui No ar também Quase que eu bato de novo, hein? É isso aí, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Até o nosso próximo vídeo Com mais novidades dessa nova DLC Até lá, galera Valeu Tchau 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 Tchau